A junta de freguesia da Algalva promoveu uma iniciativa para cozer pão à moda antiga, uma forma de perpetuar memórias junto das novas gerações e também de partilhar conhecimentos de outros tempos. Foi aqui, junto ao Moinho, na Rua do Saco, que tudo aconteceu. Vamos recordar tempos antigos. É também junto a este moinho de água na Rua do Saco que podemos retratar a história das nossas intes e da freguesia da Algalva, um espaço que estava em ruínas e que foi requalificado em 2017. A atual junta foi dando continuidade ao projeto antes iniciado e tem procurado utilizar a estrutura para celebrar as tradições do passado. Neste caso, fazer pão à moda antiga, algo frequente nas antigas gerações e que hoje é aqui relembrado por Noêmia Rocha e Maria de Lourdes Melo, que disseram sim à iniciativa da junta de freguesia e partiram o seu conhecimento. A gente começamos pelo crescente, que é o dito fermento, depois já vamos reformando até um dia antes, e assim que é no dia para cozer, tornámos a fazer uma nova reforma, botámos um pouco de baguinha, que é o fermento que a gente compra, e fazemos com farinha e água e depois aquilo cresce. Depois peneirámos a farinha para cozer e amassámos o pão. Depois, quando o pão está livre, tendemos, acendemos o forno e pomos no forno e cozemos o pão. E é assim. A junta de freguesia da Gualva promoveu a iniciativa de forma gratuita, que acabou por atrair a curiosidade de várias pessoas mesmo de fora da freguesia. Viram o preparo da receita, experimentaram amassar, tender a massa e colocar o pão no forno. Também foi possível conhecer algumas curiosidades e ditados antigos, como o uso da água fresca de São João para o fermento novo. A gente, assim que é, no mês de São João, no dia 23, põe água ao sereno e um bocadinho de farinha de milho. E depois, a gente, logo de manhã, quando se levantarmos, antes do sol apanhar aquela água e aquela farinha, a gente vai buscar lá à rua e reformamos com um bocadinho de farinha, um bocadinho de água. Tem pessoas que reformam com água morna e outras é com a água natural como está. Reformámos naquele dia de manhã, depois reformámos no outro dia, outra vez, e vamos dizendo, enquanto a gente está a mexer aquela farinha com a água, a gente vai dizendo São João, acorda a acorda, São João, acorda a acorda, São João, acorda a acorda. Três dias a gente faz isto e aquele fermento vai arrebentando, vai ficando arregoado, que a gente diz arregoado. Quando é no último dia, a gente divide aquilo entre as massas pequenas, porque aquilo depois torna-se um fermento maior. E eu às vezes dou a pessoas, amigas, que me pedem. E então, a gente põe no frigorífico, com umas pedrinhas de sal por cima, e assim, que é para cozer, a gente reforma com o fermento fresco, até o pão fica mais saboroso. Podem dizer, e com batatas novas, que a gente coze, batata nova ou batata doce. E é assim, a nossa... E eu há pouco também vi, e já vi várias pessoas, que benzem a massa, e são testados antigos, não é? Mas que ainda hoje se faz. É quando a gente acaba de amassar, quando a gente faz pato e espirito tanto, nosso senhor cresce, não é? É, cresce-se aqui, como uma graça de Deus no mundo inteiro. Hoje em dia era assim, é só quando a gente acaba de amassar, como qualquer uma coisa também, às vezes, quando botar uma cozinha no forno, também faz sempre uma cozinha para todo o mundo. Costumes que ficam de geração em geração, com memórias de outros tempos, muito mudou, e resta a saudade de uma altura onde o pouco era muito, e onde também eram bastante felizes com tradições em família. Foi com as nossas mãos, foi a gente, foi toda a vida, a minha mãe sempre cozou, e eu sempre dedicava, e com a penitiva com ela. Já bem nova, já ela que fazia os fermentos, mas eu a que amassava. A que amassava, e ajudava-lhe, mas já a que amassava. Pois então, depois, quando fiquei sozinha, é que deu-lhe fazer tudo. Eu não fui me amassar muito. Via mais, porque eu que amassava. É, mas eu sou outra que amassava. Amassar, se calhar, é o mais difícil de estudo. Não é, ainda hoje em dia, as minhas filhas estão em casa. E naquele tempo mais antigo, a gente penilhava, as farinhas em casa, que era o trigo e o moilho, e eu também penilhava as farinhas, também apenheirava. Mas a farinha de milho eu gostava de penilhava, agora a farinha de trigo não gostava nada. Era um penapas, passei, mas ainda me lembro, eu sou o tempo de penilhar as farinhas, a gente penilhar as farinhas. Vinha o moleiro trazer as farinhas a casa, e a gente penilhava as farinhas. E muitas coisas foram do anticu o tempo, mas dá saudades desses tempos antigos. Olha, eu acho que dá saudades da nossa criação, mas não dá saudades nenhumas de trabalho. Mas as coisas tinham outro gosto. Era, não havia então como era, como era hoje, certas coisas, era tudo feito em casa, não se ia comprar como se vai hoje. Tinha sempre outro sabor, porque era tudo mais apreciado, porque era tudo a menos. E agora a gente tem tudo, todos os dias, a fazer nada. E é importante também, como o dia de hoje, dar a conhecer estas receitas e estas traduções às outras pessoas. Se alguém gosta de aprender, eu acho que sim. Por acaso, tem duas filhas que elas gostam de... gostam disto. Gostam de amassar, gostam de peneirar, e gostam de saber como é que se faz. Numa iniciativa onde a boa disposição, alegria, convívio e partilha esteve em cima da mesa, fica demonstrada a importância de organizar eventos para divulgar os costumes antigos, para que não sejam esquecidos. Agora é colocar o pão no forno, de lanha para cozer e aguardar, para provar algo que tem sempre outro sabor. Afinal de contas, são receitas de outros tempos e, acima de tudo, com muito amor à mistura. Para quem cá esteve, só o cheiro falou por si uma verdadeira viagem ao passado.